A ideia de falar para a gente assim, olha, atenda tudo porque você está no começo da carreira ou porque psicólogo precisa atender tudo, está errada. Porque isso faz com que você tenha sua clínica vazia. A partir do momento que você tem um diferencial, as coisas mudam. Então todo mundo, quando perceber que você tem esse diferencial, vai apontar para você. Vai te observar. Você vai entrar em destaque. Você vai ser referência. Mesmo você querendo ser anônimo, você vai ser referência. Não vai ter jeito. Porque o diferente, ele se destaca.